Bom, agora a gente vai apurar uma treta aqui da internet entre Ludmilla e a Blogueirinha, que é Bruno Matos, teve esses dias sobre um comentário antigo que a Blogueirinha fez a respeito da Ludmilla, e a Ludmilla se pronunciou numa conversa, numa entrevista com o Léo Dias, e daí a Blogueirinha também rebateu e falou sobre o que realmente aconteceu, e isso tudo me levou a me perguntar, a Blogueirinha é um personagem? O que a Blogueirinha é? Eu tenho algum tempo de teatro, e eu fiquei bem pensativa a respeito de personagem, limite do humor, essas questões todas assim, e eu quero vir tecer uma conversa com vocês a respeito disso, pra dar o meu parecer do que eu acho a respeito da Blogueirinha. É personagem ou não é personagem? Mas hoje, qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, vem pra cá, porque esse é o canal que mais cresce no Brasil, e segue lá na roxinha, Morgana Manson com dois N's no final, porque quase todos os dias a gente joga joguinho, então você pode ir pra lá conversar comigo, tá menina? Que a minha mãe também é gamer. Se você quiser ajudar com qualquer valor aqui pro canal, é só mirar o seu celular pro código QR Code, que tá aqui na tela. E se tiver me assistindo através do celular, tem um link na descrição desse vídeo, pra ajudar no upgrade do canal, pra renderizar os vídeos mais rápidos pra você, tá? Então aonde que foi o início dessa treta? Teve um momento onde a Ludmilla ganhou um prêmio, e daí quando ela foi pegar o prêmio, todo mundo vaiou a Ludmilla, e daí o Paulo Gustavo, que Deus o tenha, salvou a Ludmilla dando um expor nas pessoas que estavam vaiando ela. E depois a Blogueirinha, né, gravou um vídeo e falou que a Ludmilla deveria agradecer as palmas, porque senão ninguém lembraria dela, usando aquele humor um pouco mais ácido que ela tem. Então a partir disso, parece que se criou uma treta da Ludmilla com a Blogueirinha, que a Blogueirinha nem sabia, só sabe que a Ludmilla recusou o convite de participar do de frente com a Blogueirinha, que é o programa do Bruno, né, da Blogueirinha. E depois veio essa bomba de como que a Ludmilla se sentia a respeito da Blogueirinha, do comentário que ela fez há uns anos atrás. O cronograma é, a gente vai assistir essa treta na íntegra, eu não vou parar muitas vezes, e depois eu vou falar a respeito de personagem. Ela é um personagem, pode falar o que quiser, não pode falar o que quiser, o que que é? O que é isso? O que eu acho que seja isso, tá? Vamos ver o que que a Ludmilla fala a respeito da Blogueirinha. Ela continuou me atacando em outros lugares. Ela ia pra porta de show meu, e assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira, é um ataque. Personagem. É um personagem que brinca muito, né? Tá, eu vou parar muito ligeirinho só pra falar que esse é um ponto bem importante que a gente vai resgatar depois, que é um personagem, mas só é legal quando tem duas pessoas rindo. É diferente um personagem no teatro, um personagem onde tu performa outras coisas através desse personagem, mas não muda a dinâmica nunca. É um ponto muito legal de se levar em consideração. Se tu tá fazendo um trabalho de comédia, seja em qualquer âmbito de comédia, e é só tu que tá rindo, e a pessoa que tá sendo material das piadas não está rindo, ou não gosta dessa piada e não se pronuncia positivamente, é um fator a ser levado em consideração e de pensar. Será que a minha piada tá sendo legal? Será que a minha piada tá sendo de bom tom? E ela é meio bitch, sabe? Você não acha que é uma brincadeira, ou não, o que ela fez com você? Bom, vamos começar a responder a sua pergunta. Eu já fiz algumas outras entrevistas, alguns anos atrás, e às vezes a galera acabava tirando de contexto o que eu falava. Então, por esse motivo, eu comecei a me preservar e não querer dar tantas entrevistas, porque era chato pra mim. Depois que saía, eu queria que fosse uma coisa legal, que realmente falassem do que importava e não era isso que acontecia. E daí eu comecei a não fazer tantas entrevistas. E outro ponto que pesou, pra eu não ter ido fazer a entrevista com a blogueirinha, foi porque eu acho que você vai lembrar, um dia que foi praticamente histórico pra música, pro prêmio Multishow, que em 28 anos de música, 27 anos de prêmio, nenhuma cantora negra tinha ganho a maior categoria, a categoria mais especial, que era a cantora do ano. Eu fui a primeira cantora preta a receber essa categoria. Eu lembro. E eu fui subir no palco, feliz da vida, pra pegar o prêmio. Eu vou chegar lá. Calma, calma. Pra pegar o prêmio. E daí eu comecei a ser vaiada e atacada. Tipo, todo mundo... Um monte de gente me chamando de... Foi bem triste. Eu ia até reagir esse vídeo pra mostrar pra vocês o momento, só que eu não gosto de ver. Porque eu acho muito triste, eu acho muito maldoso. E uma maldade muito grande. Porque tinha muita gente lá. E daí ela tem que sair da cadeira dela e andar, sendo vaiada pra subir num palco e pegar o prêmio dela. É muito constrangedor. Com palavras racistas horríveis. E todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sofro racismo na internet. Desde sempre, desde que eu comecei. E quanto isso mexe comigo. Porque além de eu ser essa pessoa que aparenta ser forte, uma mulher guerreira, na verdade eu sou. Mas não o tempo todo. Sim. Entendeu? Então, quando eu subi no palco pra pegar o prêmio, quem me levantou daquele chão foi o Paulo Gustavo, gente. Porque senão era pra eu cair ali. Porque esse assunto mexe muito comigo. A minha voz fica até meio trêmula. Porque é um assunto que realmente mexe comigo. Então, foi terrível aquela noite pra mim. Só que o nosso querido Paulo Gustavo, que Deus o tenha, me resgatou daquele chão e me fez levantar. E eu levantei dali de cabeça servida e fui sentar no meu lugar. E aí, quando eu vou pra internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da blogueirinha. Que na época o nome dela era até blogueirinha de merda. Dizendo que eu tinha que agradecer pela... Esse é um ponto que eu quero frisar também. Antes o nome dela era blogueirinha de... Ela teceu esse comentário. A Ludmilla não gostou. Hoje em dia, por causa das marcas, enfim, né. Tiraram a palavra... É só blogueirinha. A gente vai voltar nesse lugar também depois. Vai ser pelos ataques racistas. E eu simplesmente só fiquei mal. Eu nem falei nada. Eu não revidei. Eu não falei nada. Eu só quis apagar esse episódio da minha cabeça. Porque agora você tá fazendo eu relembrar. Mas eu não queria nem mexer nisso. E aí eu deixei pra lá. Tipo, deixei. Eu não respondi. Não falei nada. Deixei pra lá. E depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares. Ela ia pra porta de show meu. E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira. É um ataque. É bullying. Não é legal. Tipo, tem que fazer isso com gente que você tem intimidade, que te dá abertura, que vocês têm ali um... Porque aí é legal. Todo mundo vai rir. Entendeu? Igual tipo, no dia que eu te chamei de ovo mole. Eu te chamei de ovo mole, mas não foi. Fala. Porque a gente tinha intimidade. Foi implicando com você. É, eu sei. A gente tinha muita intimidade. É, entendeu? Foi implicando. Lembra o dia do Jogo Nacional? O melhor. O melhor. Entendeu? Tipo, a gente tem intimidade. Sim. Tanto é que você... Não, outra coisa. E tem todo ataque, tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Não existe mais... Não é aceitável nenhum tipo de ataque ou tipo de brincadeira ou tipo de piada em relação a raça, a cor. Não existe mais. Isso não é amor. Não é amor. Agora, eu também acho que as pessoas evoluem, as pessoas têm que olhar pra trás e pedir perdão pelos fatos. E você tá aberta a isso. Claro. Se ela vier a público, pedir perdão. Você viu? Eu falei pra você, tipo, ela fez comigo, eu só quis deixar pra lá. Eu falei, ai gente, eu não quero mais saber, eu não quero ver nada. Entendeu? Então a gente tem o depoimento da Ludmilla. Eu acho que teve uma parte sensacionalista aqui do Léo Dias de trazer o comentário piada com cor, etnia, raça, não é mais aceitável nos dias de hoje. Claro que tá super certo, mas eu não sei se isso cabe nesse contexto, tá? Porque a blogueirinha disse que a Ludmilla tinha que ser agradecida pelas vaias, mas ela não fez piada com a raça, com a etnia, com cor. Ela não fez piada a respeito disso. Ela só falou que a Ludmilla tinha que agradecer as vaias. E agora a gente vai ver o Bruno falando sobre essa situação e a gente vai continuar tecendo essa história pra entender a storyline do que aconteceu e como que aconteceu essa situação toda. Mas é que também eu acho que teve uma situação onde a Ludmilla teve um momento muito infeliz, um momento muito triste da carreira dela que foram as vaias. Ela tava muito machucada, ela tava muito tocada e daí vem o comentário da blogueirinha que acaba deixando ela mais machucada ainda e intensificando a situação da blogueirinha tecer esses comentários, fazendo com que machucasse mais. Provavelmente tenha sido isso. Vamos ver agora o comentário do Bruno Matos. Ponto muito importante antes da gente ouvir é que agora daí a blogueirinha vem sem estar montada. Ela vem de Bruno Matos, ela vem como o ator Bruno Matos falar a respeito do que aconteceu. Também é um tópico interessante pra depois a gente se perguntar se é personagem ou não é. E aí, gente? Boa noite, tudo bem? Eu nunca apareço aqui, mas precisei vir porque a Ludmilla recentemente deu uma entrevista pra o Léo Dias e ela lhe disse de uma situação que aconteceu no Prêmio Multishow onde ela foi vaiada e eu fiz uma piada com isso. E isso foi em 2019 onde eu fiz um vídeo falando que ela deveria agradecer as vaias porque um artista precisava de vaia pra ser artista. E o tom da brincadeira, gente, que eu fiz foi péssimo. Foi. Tá, na época eu era mais novo, né, então realmente o tom foi péssimo e eu só tenho que pedir desculpas pra ela. Mas eu queria só que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era num sentido pra atacar ela. Eu pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla. Tem essa questão que eu acho que se carrega um tipo de sentimento pra tirar o Bruno, a blogueirinha pra Cristo nesse momento porque tem informações jogadas no ar. Primeiro, a função da Ludmilla ser vaiada e ser xingada com palavras enquanto ela vai subir no palco pra ganhar o troféu, o prêmio, sei lá, dela, isso é razão. Isso é razão. Isso é intolerância, isso é falta de educação, isso é movimento de ódio, isso é razão. E é uma coisa muito complicada, muito delicada de se tratar, uma coisa muito agressiva e que a gente precisa veementemente combater e não deixar isso acontecer. Isso é uma coisa. O Bruno, a blogueirinha, quando viu essa situação, pensou que era os fãs da Anitta vaiando a Ludmilla por ter ganhado da Anitta. Então, o que um influencer pequeno na época, isso é bem bom de deixar claro, pensa? Acontecendo essa treta, a minha personagem é uma personagem absurdo, vem do absurdo. Eu vou fazer um vídeo falando que a Ludmilla tinha que agradecer as vaias pra ser lembrada, porque as vaias fariam com que ela fosse lembrada depois essa questão toda mais ácida que a blogueirinha carrega. Ele caiu numa armadilha, o Bruno caiu numa armadilha porque teve toda essa questão anterior que ele não pesquisou, ele não entendeu, ele não foi saber sobre e depois ele testa esse outro comentário que a Ludmilla não responde. Talvez se a Ludmilla tivesse respondido na época, poderia se retratar e pedir desculpas. Não que ela precise, tá? Eu acho que cada um age e interage da maneira como quiser as críticas que recebe. Ela preferiu ficar na dela porque ela tava curtindo o momento dela. Mas isso, de certa maneira, ajudou com que o Bruno não soubesse do descontentamento dela, porque na época a blogueirinha era bem menor, tá, gente? Ela não era a blogueirinha de hoje em dia, com tudo de público que ela tem. Então eu acho que foi uma sucessão de mal entendido que acabou levando essa história pro lugar que tá hoje. Então tem informações aí, não é uma história que, ai, foi total engano, a Ludmilla é louca. Não, ela sofreu sim da plateia que tava lá xingando ela. Aí o Bruno barra blogueirinha fez o que qualquer influenciador faria que é tentar ir na onda do que tava acontecendo no dia, mas fez um comentário de mal tom que nem ele mesmo disse aqui. Porque, gente, sempre fui muito aníter, nem tenho que negar, né? E aí, e aí que nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei, gente. Comprei parcelada ainda, porque eu, eu ficava comentando posts, né? Me introduzindo ali na briguinha, porque eu achava que todo mundo levava na brincadeira e que todo mundo entendia. Hoje eu tenho noção que não, mas na época eu também não tinha pretensão de conhecer ninguém, sabe? Não tinha pretensão de conhecer ninguém. Não tinha pretensão de conhecer ninguém, é, ela tava no quarto dela gravando e ela não sabia que a carreira dela ia tomar essas proporções e que ela ia realmente conhecer as pessoas que ela falava, as coisas que ela falava. Então, hoje em dia, ela tem muito mais responsabilidade do que ela tinha antes, né? De fato, eu achava que era mais nesse sentido da briguinha delas que foi bem, eu acho, nessa época aí, gente, né? Que tinha aquela música, onda diferente. E aí, foi isso, gente, tá? Não, não teve outro motivo, assim. Eu super me arrependo, porque eu era muito infantil mesmo, eu era mais novo. Enfim, início, assim, de internet também, achava que podia fazer brincadeira com coisas que, assim, eu nem fui a fundo pesquisar o que de fato eram, sabe? E eu até falei com a irmã dela, quando a irmã dela foi me criticar por colocar a música dela maliciosa no meu feed, né? Porque eu tava na praia, né? E aí, eu tava gravando, aí ela veio me criticar por isso. E eu falei pra ela que a brincadeira que eu faço com a blogueirinha parte muito mais de um lugar de ver a pessoa como uma cantora pop, como uma cantora pop, como uma artista pop, né? Como uma famosa. E a irmã dela só veio falar comigo porque eu fui fazer aquela contagem de flashes e aí coloquei um flash pra Ludi. Gente, isso foi esse ano. Então, assim, o fato de eu pedir também pra ir numa festa que ela deu... Gente, eu nem sabia que a Ludmilla pensava essas coisas de mim. Eu nem tinha noção. Pra vocês verem o quão noção eu não tinha. Ela criou essa história com a blogueirinha de que a blogueirinha não gosta da Ludmilla e talvez tenha um pouco do Bruno. E quando eu digo não gosto, eu falo pessoal. Eu digo carreira, parte artística, né? Como qualquer bicha da internet faz, tá? Tem bicha da internet aí que não gosta do artista e daí fica... Aproveita qualquer momento pra falar mal do artista e tarará e tarará e tarará. Mas aqui, eu acho que é bem interessante especificar essa storyline da blogueirinha não gostar da Ludmilla ou não gostar significa música, significa artistas. E o que tá tudo bem, né? Os artistas tão aí vendendo seu produto, sua arte, a gente pode gostar, não gostar, mas eu não concordo com ataques a quem eu não gosto, né? Porque eu vou gastar meu tempo ouvindo e dando like e seguindo as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto. Esse trabalho eu simplesmente não vejo. Mas é importante a gente salientar esse lugar aqui de... O Bruno, talvez, eu tô, né, interpretando aqui que eu acho que a blogueirinha tem bastante do Bruno, acho que se funde bastante. Talvez tenha essa brincadeira de, ah, eu não curto muito a arte da Ludmilla e vou ficar como blogueirinha lançando Shade. Então, eu falava, né, tipo, dela também sobre ir no de frente, né? E a Ludmilla falou que não foi por isso. Mas também temos que falar a verdade aqui porque surgiu o convite, sim, pra eu ir fazer o de frente no Numa Nice, tá? Era um convite aí com uma arca, com uma ação e ela não queria ir no de frente, mas ela queria que eu fosse com o de frente lá no Numa Nice. Aí eu também não quis sair do meu estúdio pra ir pra uma festa. Mas aí eu entendo, porque, tipo assim, ó, ela não quer sair do espaço dela seguro pra ir no de frente, tendo essas questões com a blogueirinha, Bruno Matos, enfim, pra se sentir desprotegida lá. Aí uma marca te oferece dinheiro e daqui a pouco era um dinheiro muito bom. O que ela pensa? Vem, então, tu aqui fazer o teu programa no meu camarim, enfim. Aqui é o meu espaço, aqui é o meu lugar seguro, aqui eu vou me sentir mais à vontade. Essa dinâmica eu entendo. Claro que eu não acho que o programa tem que ser feito num camarim de um show com um monte de barulho vazando, né? Eu acho que a blogueirinha também agiu super bem de não ir. Porque, tipo assim, ia estragar a qualidade do programa dela. Mas eu entendo também a Ludmilla de não querer ir lá porque ela não sabe como que ia ser tratada e ela não estaria num espaço seguro pra ela. Eu não tava afim, não. Ela não queria ir no de frente, mas queria que eu fosse no Numanice. Só que eu queria que ela fosse no de frente e aí queria conversar com ela. Ela não quis conversar. E aí... Queria que eu fosse no Numanice e eu também não quis ir no Numanice. Foi logo depois. Eu queria conversar, mas ela não queria conversar. Será que ele tá falando de conversar em entrevista, programa ou conversar pra fazer as pazes? Porque talvez se fosse conversar pra fazer as pazes, um programa não seria o melhor lugar pra fazer isso. Teria que ser uma conversinha off pra depois falar um convite e depois daí, então, até falar sobre essa questão e tudo mais. Mas eu acho que uma acertação de contas não deveria ser num programa. que o Dama Endes me deu aquela camisa da Ludmilla lá no... Surgeu logo depois que uma marca quis fazer uma ação de cair de moto e se ralar. Teve sim. Teve. E aí, né, nessa de ficar mandando contra-proposta, voltava pra mim, voltava pra ela. Então, é... Ela queria que fosse tipo no Numanice, que eu também não entendo como que eu ia levar a mesa pra lá, sabe? Então, foi isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, porque tem tanto tempo, muito tempo isso, e não foi desse jeito que ela contou, mas foi o jeito que ela sentiu. E isso me dói muito pensar que ela ficou chateada. Por isso, Lud, eu te peço desculpa por ter deixado entender qualquer outra coisa. Eu acho isso muito importante. Talvez não tenha sido isso que ele quis falar, mas ele entende que foi o jeito como ela sentiu. E tá tudo bem, cada um sente de uma maneira. Eu acho muito justo e acho muito natural que as pessoas sintam de acordo com a vivência delas e o que tá acontecendo na vida, que é aquele momento, eu disse pra vocês, que ela ressente a saída de um momento muito triste de ser vaiada e ser atacada de uma maneira muito cruel. E logo vem o comentário daí da blogueirinha que deixa intensificada essa dor nela. E foi talvez assim que ela se sentiu. Eu acho muito legal ele pedir desculpas pra ela de uma maneira pública, depois de explicar a parte dele. E não foi o que eu queria que você... Na verdade, nem sabia que você ia ver esse vídeo, gente. Era YouTube em 2019. É muito aquela coisa assim, ó, as pessoas têm um Twitter, aí tem os tweets antigos, aí entra no Big Brother e fica famoso e daí as pessoas enterram toda a porcaria que as pessoas já twittaram. É mais ou menos isso. A pessoa grava no seu quarto e não imagina que a carreira vai chegar em um estado tão promissor ao ponto do comentário se tornar tão relevante. É claro que independente do tamanho do influencer tem que ter responsabilidade sobre o que fala, isso é óbvio. Mas nesse contexto aqui, com a briga que ela inventava dentro da aspiração dela como blogueirinha entre divas pops tentando engajar, tentando ganhar o seu lugar ao sol, ela não sabia que a carreira dela ia tomar uma proporção muito grande e que esse comentário ia ser intensificado de uma maneira muito maior do que ela projetou em fazer. É muito louco. Então, minhas sinceras desculpas pra você, tá bom? Beijo, boa noite. Então, gente, depois de entender essa treta e de entender tudo isso, o que eu pensei? Eu pensei em tópicos como o limite do humor e eu pensei sobre a questão de personagem porque a própria blogueirinha ela já disse que ela não se considera drag. Ela considera a blogueirinha uma personagem, como ela mesmo diz em vários momentos. O que eu acho dentro da minha análise dentro da internet? Pensando na blogueirinha e no Bruno como ator dentro de um storyline na internet. Eu acho que quando era blogueirinha de merda, ela fazia aquela vozinha fininha pra falar e tudo mais. Era muito um personagem caricato brincando com as blogueiras da época e usando o absurdo como o Paulo Gustavo fez no Senhora dos Absurdos pra até criticar coisas e criticar futilidades, sabe? Criticar as pessoas que são internacionais e se acham melhor por causa disso e não precisam morar no Brasil. Sabe o que são os bordões dela? Então eu acho que nessa época era super um personagem muito semelhante ao do Paulo Gustavo no Senhora dos Absurdos. Depois, com a carreira da blogueirinha aumentando e virando no que é hoje, eu acho que essa questão da personagem, daquela personagem caricata e aquela proposta de criticar mas ridículo se transformou pra não usar a palavra se perdeu. Eu acho que hoje a blogueirinha é muito mais drag do que personagem e a drag pode ser um personagem mas pra gente entender a storyline eu acho que é melhor a gente dividir assim porque a drag ela não tem o compromisso de mudar a fisicalidade a voz ela pode, tá? Mas ela não tem esse compromisso e ela é muito tu de peruca uma caracterização diferente mas é muito tu é muito a potencialidade dos teus ideais e das tuas críticas e sobre o que tu quer falar através de uma figura que tu cria pelo lugar seguro da arte então a arte dá essa segurança enquanto drag queen pra te denunciar pra te falar pra te ganhar essa força que daí vem aquele discurso de várias drags dizendo com a minha drag tal, tal, tal eu sou outra pessoa eu consigo falar eu consigo ser vista eu consigo chamar atenção e tudo mais porque a drag ela te dá esse poder então por mais que o Bruno diga que a blogueirinha não é uma drag que não considere e é ele que tem que falar porque é ele quem faz ele que é o ator por trás da personagem eu vou pedir licença pra dizer que sim eu acho que as características das coisas que ele faz com a blogueirinha é drag eu acho que tava muito mais caracterizado como personagem lá atrás com a blogueirinha quando ele trocava quando ele trocava super quem ele é enquanto ator pra personagem e talvez lá ele tivesse uma permissividade muito maior de brincar com coisas absurdas porque ele tinha essa caricatice muito mais escrachada hoje como a blogueirinha como ela tá muito mais polida como ela tá muito menos estereotipada como ela era antes já fala com uma voz mais normal é muito fácil de confundir com o Bruno é muito fácil de confundir quem ele é mas a gente sabe que o Bruno como pessoa como ator que a gente vê na internet é a base que eu tenho ele é muito quieto na dele aí quando vem a blogueirinha fica expansivo brinca e o tipo de humor da blogueirinha é mais ácido é mais de falar as coisas tá certo? que eu acho que muito da base das piadas da blogueirinha vem de um achismo e de um pensamento do Bruno porque é intrínseco ele que tá performando o personagem eu acho então que a blogueirinha tá muito mais no campo da drag do que da personagem do que a eu sou uma personagem pra mim a blogueirinha é uma drag que intensifica um tipo de pensamento que o Bruno tem e tira essa vergonha dele de falar e dá essa permissão pra ele ser mais venenoso nas suas colocações eu classificaria como drag claro que dentro tanto da personagem como da drag tem o limite do humor eu concordo com o que a Ludmilla disse as duas pessoas tem que estar rindo pra ser engraçado mas eu não acho a blogueirinha de merda naquela época olhou pra Ludmilla e pensou vou sim falar mal porque eu quero destruir ela não isso é muito uma galera que pega essa treta e quer ganhar hype em cima e daí crucifica a blogueirinha porque ela tá em alta hoje e a internet é sanguinolenta assim mesmo gente só tá em ascensão as pessoas vão tentar derrubar ela pra poder ganhar engajamento e subir em cima do cadáver dela e se destacar isso é muito triste o meu ponto de vista a respeito dessa treta e de quem é blogueirinha são essas coisas mas é só o meu ponto de vista tá meninas coloca aqui embaixo o que vocês acham a respeito muito carinho com muito cuidado e a titia morgana vai indo nessa depois dessa análise gente tá deixa seu comentário aqui embaixo deixa seu like e no mais titia morgana vai indo nessa deixa um beijo a todos vocês porque vocês são lindos muaah a todos vocês tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti